Oração para livrar-se dos sentimentos de morte Amado Jesus, a ansiedade está causando a sensação de morte iminente em mim Os pensamentos excessivos sobre o fim da minha vida estão atormentando-me Fico preocupado não apenas com a minha morte, mas também com a de pessoas queridas Sinto medo e impotência diante dessa situação, o que só aumenta a minha ansiedade Meu Redentor, ouve o meu clamor, venha ajudar-me Ó Rei Jesus, tirai de mim o sentimento de morte próxima Fazer-me compreender a morte como a passagem para a vida eterna ao teu lado Quero seguir-te glorificando o teu santo nome todos os dias da minha vida E estar preparado quando for o momento para encontrar-me contigo Senhor Jesus Cristo, vencestes a morte no alto da cruz para salvar-me E eu recebo a salvação que vem de ti És a ressurreição, e quem crê em ti, ainda que morra, viverá Pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Dá-me mais fé em ti e na tua palavra, aumentar em mim a vontade de morrer para o pecado E viver para Deus em Cristo Jesus Senhor amado, se tenho a ti, o medo da morte não pode subsistir E nem retirar de mim a alegria de viver Jesus Cristo, bendigo a ti, pois fora de ti não há outro Deus Obrigado, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém 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 Amém